A partir de agora, aperte o play e deixe o som te levar em uma viagem no mundo da música. Sorriso Tintas apresenta... Sorriso Tintas apresenta... Doblo Terrorista, volume 3, especial Midback. Doblo Terrorista, Sorriso Mato Grosso. Atenção galera, agora sim vocês vão ouvir um CD de qualidade e veio com as melhores músicas. Doblo Terrorista, volume 3, especial Midback. Mais uma força, alto-falantes AC Driver. Forte abraço especial para a equipe Bala de Prata. Agora sim, um CD de qualidade. Nas mãos de quem entende. By DJ Iago Bala. Aqui sim tem qualidade. O que toca no Brasil e no mundo, você ouve primeiro aqui. DJ Iago Bala, o fera do som automotivo. Sorriso Tintas apresenta... Doblo Terrorista, Sorriso Mato Grosso. Mais uma força, alto-falantes AC Driver. Come on, come on closer, into the lights all. Drums around me, we gonna make love. Come on, come on closer, I need you to learn. Drums around me, we gonna make love, love, love. We gonna make love, 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 love. We gonna make love, love, love. We gonna make love, 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 love. You know I want you, ale, ale, kumae. Come on, be my baby. You know I need you, ale, ale, kumae. Come on, be my baby, you know I want you, ale, ale, kumae. Come on, be my baby, you know I need you, ale, ale, kumae. Come on, be my baby. Oh, 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 ale, ale, kumae. Come on, be my baby, you know I want you, ale, kumae. Come on, be my baby. Mais uma qualidade vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Oh, 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 ale, ale, come be my baby Oh, 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 ale, ale, come be my baby Forte abraço especial para a equipe Bala de Prata Doblo Terrorista, Sorriso, Mato Grosso 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 Mais uma qualidade DJ Iago Bala Alo Salut Sunt eu E eu te rog, meu amor Primeiro, meu amor Aô, aô Sou eu, tigas, o sol, te amo, te Eu sou um voinic, mas você não está em nada Vrei que você, mas não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, nenhum meu e Te Brasil, te ganska, vajuda tem Me amantes de a sich e te Vrei que você, mas não é, não é,emin Não é, num, não é, nenhum meu e Te Brasil, te ganska, vajuda tem Me amantes de a sich e te Sorriso Tintas apresenta Doblo Terrorista Sorriso Mato Grosso Vezu-mi să-ți spun ce zic acum Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea Alo, alo, sunt ea și eu Picasso, ți-am dat big Și sunt voinic, dar să știi nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar numai, numai ei Numai, numai ei Numai, numai, numai ei Chico tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tăi ei Vrei să pleci, dar numai, numai ei Numai, numai ei Chico tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tăi ei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei Fera do som automotivor M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei Doblo Terrorista Sorriso Mato Grosso M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei M-am inteles de ochii tău și dragoste din tei E aí Mais uma qualidade DJ Iago Bala Aqui sim tem a qualidade que você merece E aí 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 Mais uma força E aí E aí Sorriso Tintas apresenta Doblo Terrorista Sorriso Mato Grosso E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma qualidade by DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma força, alto-falantes AC Driver. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Bala Aqui sim Tem qualidade E aí E aí Doblo Terrorista Sorriso Mato Grosso Mais uma Força, Alto-Falantes AC Driver DJ Iago Bala, o fera do som automotivo O que é isso? I need you 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 I wanna be in your heart I need you I don't wanna be above I need you If only you could understand I need you 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 Open up your heart When you feel my way We were meant to be the one More than just friends I need you I need you Toplo Terrorista Sorriso Mato Grosso I need you I need you I need you I wanna be in your heart Need you I don't wanna be a heart Need you If only you could understand Need you I need you more than friends I need you I need you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Sorriso Tintas apresenta Doblo Terrorista Sorriso Mato Grosso E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Mais uma qualidade, BJ e Iago Bala. Mais uma qualidade, BJ e Iago Bala. Mais uma qualidade, BJ e Iago Bala. Música 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 B.J. Iago Bala Aqui sim tem qualidade Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mais uma qualidade. By DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.